Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na Oio nisso no vedo tá vimamo é no sem morte e aí na